Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre as mudanças no FIES 2018 e conhecer um projeto bem sucedido de uma escola do Distrito Federal. O governo federal anunciou mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil. O novo FIES começa no ano que vem com três modalidades e 310 mil vagas. Desse total, 100 mil serão ofertadas a juros zero. O programa foi atualizado para garantir sustentabilidade e atender os alunos que mais precisam. Boa notícia para os estudantes que querem cursar o ensino superior. A partir de 2018, o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terá novas regras. O governo federal anunciou as mudanças no Palácio do Planalto, em Brasília. Uma delas é que serão ofertadas 100 mil vagas a juros zero. A ideia é evitar a inadimplência no programa. Segundo dados do Ministério da Educação, a porcentagem de ex-alunos com pagamentos atrasados é de 46%. O presidente Michel Temer disse que o novo FIES terá uma administração mais regrada das contas públicas, seguindo as orientações do próprio Tribunal de Contas da União, e ressaltou que as mudanças vão refletir em um futuro melhor para a educação brasileira. O projeto é sempre um projeto para o futuro. Ele começa agora, mas tem uma previsão para o futuro. Isso significa planejamento. Quando nós fazemos esse sistema educacional, é porque a educação de qualidade é o caminho mais eficaz para reduzir as desigualdades. É o que sempre tem marcado o nosso governo. De um lado, a responsabilidade fiscal. De outro lado, a responsabilidade social. Entre as mudanças estão o prazo para o início do pagamento. Antes, o estudante tinha um ano e meio para começar a pagar. Em 2018, assim que sair da faculdade e começar a trabalhar, terá o desconto médio de 10% no salário, como um crédito consignado. No total, o novo FIES vai garantir 310 mil vagas. Serão três modalidades do FIES. O FIES 1 vai ofertar 100 mil vagas por ano, a juros zero, para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Só essa modalidade vai gerar uma economia de 300 milhões por ano aos cofres públicos. O FIES 2 vai ofertar 150 mil vagas por ano para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, a juros baixos, para estudantes com renda mensal de até 5 salários mínimos. E o FIES 3 vai ofertar 60 mil vagas, também a juros baixos, para quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, essas mudanças vão garantir maior número de vagas e a continuidade do programa, além de atender a população que mais precisa. Em 10 anos, o Tesouro Nacional estará poupando 6 a 7 bilhões de reais que serão revertidos para a educação brasileira, atendendo os mais pobres no nosso país. O Ministério da Educação tem uma tarefa gigantesca pela frente, trabalhar para que a gente possa ofertar e, sobretudo, garantir mais oportunidades para os jovens do Brasil. E eu tenho cada vez mais a consciência de que o futuro desse país depende fundamentalmente de uma revolução na área da educação. Para o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, o atual modelo do FIES era de elevado custo fiscal, o que poderia comprometer o programa. Um programa que o mérito é bom, mas um programa que era insustentável. Um programa que corria o risco de ser terminado, dado o elevado custo fiscal. E mais uma boa notícia para os estudantes. O Ministério da Educação confirmou a oferta de 75 mil novas vagas do FIES para o segundo semestre deste ano. A portaria com o cronograma desta edição do FIES foi publicada no dia 7 de julho. As inscrições devem ser feitas de 25 a 28 de julho na página eletrônica do FIES, o CIS-FIES. E agora nós vamos conhecer um projeto bem-sucedido de uma escola do Distrito Federal. A iniciativa ganhou destaque no Prêmio Professores do Brasil. A proposta é identificar e divulgar ações criativas e inovadoras nas escolas públicas, valorizando assim o trabalho dos educadores que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem em salas de aula. Vocês vão ver que uma ideia simples pode transformar a vida de crianças, jovens e adultos. A professora Patrícia trabalha com educação especial há mais de 10 anos. Durante todo esse período, sentia que faltava a esses estudantes uma convivência mais próxima com alunos da escola regular e também nos espaços públicos do Distrito Federal. Pensando nisso, montou o espetáculo Festival de Parintins, um olhar para a diversidade. As peças teatrais foram apresentadas em diversos locais e contribuíram para aprimorar o processo de aprendizagem e também a vida social dos estudantes. Nossos alunos precisam de transpor esses muros, de ganhar outros espaços e de participar de uma inclusão social. E aí aconteceu um processo criativo, de construção coletiva, para que esses alunos fizessem esse espetáculo. E depois do espetáculo, nós partimos para apresentar em escolas públicas de ensino regular, em praças, em hospitais, em espaços públicos. E aí o projeto foi ganhando força e eles passaram a se tornar mais autônomo. Eles se sentiram como personagem e aí nós trabalhamos muito com eles na questão da linguagem, da comunicação, da expressão corporal. A escola abraçou o projeto. A ideia da Patrícia colocou em primeiro lugar na etapa regional e em segundo lugar na etapa nacional do Prêmio Professores do Brasil, na categoria Alfabetização. A iniciativa destaca experiências pedagógicas inovadoras da rede pública de ensino. O prêmio foi lançado em 2005 pelo Ministério da Educação, com a proposta de reconhecer o trabalho dos professores, que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem na sala de aula. No dia 8 de maio foi lançado o Prêmio Professores do Brasil 2017. Todos os professores de escolas públicas da educação básica podem se inscrever. Nesta décima edição serão distribuídos 255 mil reais em prêmios, além de viagens educativas no Brasil e exterior e equipamentos de informática e atletismo. O prêmio tem seis categorias e três etapas de avaliação. A estadual com 162 vencedores, a regional com 30 e a nacional com seis. As inscrições devem ser feitas até 25 de agosto somente pela internet, no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Para o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, valorizar essas experiências contribui ainda mais para o desenvolvimento da educação brasileira. Reconhecer o trabalho dos professores, reconhecer todos os profissionais que estão no Brasil é fundamental. Sem essa peça fundamental nós não temos educação. Então reconhecer essa prática vai mostrar e dar exemplo para todos os outros professores, assim como o prêmio vem fazendo ao longo dos anos. Chegamos à décima edição e de maneira especial queremos mostrar para a sociedade brasileira que nós temos professores que transformam todos os dias dentro das nossas escolas. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC. 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 MEC.